Obrigada, muito obrigada, a mocidade dependente de Padre Miguel, que mostrou pra todo mundo, trouxe a fuga, que essa nega tem poder. Ela é a deusa da vida vinteira. Geraldo, ele vale uma batata com eles. Lá vai, menina, batata com a minha cabeça, esqueça a dor que esse mundo é todo seu. Contra a água santa com saliva, pra curar toda a ferida que a história escreveu. É sua voz, é a mudança opressão, que embala o irmão, para a preta não chorar, para a preta não chorar. Se a vida é uma aquarela, vinte a cor mais bela, pelos palcos a brilhar. É hora de acender, no peito a inspiração, sei que é preciso lutar. Faz a voz de uma canção, a gente tem que acordar. Da loma nasce o amor, quebrar as agulhas que pés tem a dor. É hora de acender, no peito a inspiração, sei que é preciso lutar. Faz a voz de uma canção, a gente tem que acordar. Da loma nasce o amor, quebrar as agulhas que pés tem a dor. Brasil, enchece o mal que te consome. E os filhos no planeta fome. Não perca a esperança em ser ou granta. Oh, Neia, sou eu que te falo em nome daquela. Da batida mais que de um som da favela, a resistência em oração. Já caso você chegar, com a mensagem do bem, o mundo vai despertar. Deus, ela me ouvir tem, és a estrela. E o povo esperou tanto pra revelar, aroia e o mojo mal. Liberdade, a busca a mistura é a passar. Canta amor, cidade, dessa vez já tem poder. É luz que clareia, é samba que corre, na veia a farolinha. Canta amor, liberdade, a busca a mistura é a passar. Canta amor, cidade, dessa vez já tem poder. Canta amor, cidade, dessa vez já tem poder. É luz que clareia, é samba que corre, na veia a farolinha. Canta amor, liberdade, a liberdade. Canta amor, cidade, da morte. Canta amor, cidade, dessa vez já tem poder. Canta amor, cidade, dessa vez já tem poder. Canta amor, cidade, da noite já tem poder. Com as armas de uma canção A gente tem que acordar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas que vestem a dor É hora de acender No peito a inspiração Sei que é preciso lutar Com as armas de uma canção A gente tem que acordar Na lama nasce o amor Quebrar as agulhas que vestem a dor Fala Brasil! Brasil! Esquece o mar que te consome Que os filhos do planeta fome Não percam a esperança Em seu cantar Oh nega Sou eu que te falo em nome daquela Da batida mais quente O som da favela A resistência em oração Se a casa você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus, Deus, Deus e Deus És a estrela Eu vou ser o tanto Pra revelar Laroyê e Mojubá Liberdade A busca minha espécie é só passar Canta a mocidade Essa negra tem poder É a luz que clareia É a samba que come Na treia Laroyê e Mojubá Liberdade A busca minha espécie é só passar Canta a mocidade Essa negra tem poder É a luz que clareia É a samba que come Na treia E me lembra A negra A cada uma Tereza Esqueça a dor Que esse mundo é tudo seu Olha a água É a samba que o salivo Para curar toda ferida Que a história escreveu É a sua voz Que aborda essa opção Que embala o irmão Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Que encheu com a inteira Pelos palcos a brilhar É hora de acender Pro vento a inspiração Sempre é preciso lutar Mas há mais de uma canção A gente tem que acordar Da lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que festem a dor É hora de acender Pro vento a inspiração Sempre é preciso lutar Mas há mais de uma canção A gente tem que acordar Da lama nasce o amor Quebrar as agulhas Que festem a dor Pra vir Esqueça o mal que te consome Que os filhos luta dentro da fome Não perca a esperança Em seu cantar Amém! Oh, nega Sou eu que te falo Em nome daquela A batida na gente O som da favela A resistência em oração Se acaso você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar É uma da pirâmide É essa estrela Meu povo quebrou tanto Pra revelar A roiê é mojubá Em verdade A dos caminhos Pra essa passar Canta a morte Essa merda tem poder É luz que clareia É sombra que corre Na veia A roiê é mojubá Em verdade A dos caminhos Pra essa passar Canta a morte Essa merda tem poder É luz que clareia É sombra que corre Na veia Eu adoro Obrigado, senhora de ser De dia me leva a roupa De noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo De amor Valeu, mojubá